Hello, it's me again, Ricardo Filgueira. You know, you're a portuguese teacher. Now it's time to learn how to say in portuguese to have a thank for someone or to have a crush on someone. Follow the examples. Eu tenho uma queda pela Scarlett Johansson. Ela é tão sensual. Eu já percebi que você tem uma queda pelo meu pai. Now let's improve your vocabulary with more uses of the word queda. A queda do Império Romano. A queda de preço. A queda de braço. A queda de temperatura. And that's it, guys. Thanks for the company. And see you next week. Tchau! 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 Tchau!